Micro e pequenos empreendedores de Minas Gerais terão 100 milhões de reais disponíveis em uma linha de crédito do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema durante uma solenidade no Sindinova, Sindicato da Indústria do Calçado de Nova Serrana. Nova Serrana, todos sabemos, é a capital mineira ou até brasileira do calçado. E muitos industriais querem modernizar a sua produção, comprar novos equipamentos e muitas vezes dependem de recursos para poder fazer essa aquisição. A linha de crédito vai beneficiar 19 mil empreendimentos. O BDMG atendendo o pedido do governador, do secretário de desenvolvimento econômico, irá realmente contribuir para o desenvolvimento regional de Nova Serrana, uma cidade importante, com recursos para a cadeia produtiva, do arranjo produtivo. Serão liberados até 480 mil reais para cada micro e pequena empresa. A taxa de juros foi fixada em 1,24% ao mês, com 36 meses para pagar. Essa linha de crédito vai dar oxigênio às empresas, mais força, para que elas possam, é um litro, para que elas possam contratar mais, produzir mais. Hoje são mais de 100 milhões de pares por ano. Essa produção pode aumentar em 30% com essa injeção de recursos que vai trazer para as empresas maior condição de produzir. 52 arranjos produtivos locais serão contemplados pela linha de crédito, como a indústria de calçados da região centro-oeste, que hoje é composta por 12 cidades com geração de 18 mil empregos. Todo o ambiente industrial necessita de investimentos. O principal investimento hoje que as empresas necessitam são investimentos na área de mobilizado, porque as empresas precisam aumentar a produção, precisam comprar máquinas novas, precisam empreender novos processos. E aí esses investimentos não podem prejudicar o capital de giro das empresas. Elas têm que tomar financiamentos, juros baixos, como a DMG quer oferecer, para poder ampliar sua produção com esses maquinários novos. Segundo o Sindinova, quase 90% dos trabalhadores que atuam no setor calçadista de Nova Serrana vieram de outras cidades para trabalhar aqui. E muitos passaram de funcionários a donos de empresas. Nós temos hoje na cidade aí uma oferta de emprego de mais de 4 mil vagas. Então assim, todas as pessoas que chegam na cidade encontram oportunidade de trabalho. E aí elas vêm, se vem o pai, a mãe e os filhos, é preciso de escola para os filhos. Porque precisa de assistência à saúde, tem as pessoas que chegam aqui e demandam serviços sociais. E esse ponto é o ponto que nós queremos deixar claro para o governo, que é essa necessidade aqui na nossa cidade. Nova Serrana eu sempre cito como exemplo de cidade empreendedora que até dispensa essa atração de investimentos. Porque aqui é uma das raras cidades do estado capaz de gerar investimento. Eu sempre menciono que é a cidade do estado que mais cresce, mesmo sem ter a instalação de multinacionais, de grandes empresas. Então é uma cidade que nós precisaríamos replicar mais vezes em Minas Gerais.